Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, espero que tenham tido um final de semana excelente e abençoado e espero também que Rodrigo Pacheco, que foi eleito há pouco presidente do Senado, mantenha uma postura que seja uma postura pró-Brasil, que ele seja menos Davi e mais Brasil, que ele faça o que é necessário para que o Brasil cresça economicamente, para que traga benefícios ao seu povo, que é muito importante para o Brasil esse cargo de presidente do Senado. Eu espero que ele não vire as costas para o brasileiro como fez Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia. A eleição na Câmara ainda não terminou enquanto estou gravando o vídeo. Então eu espero sinceramente que Arthur Lira vença e que ele também não faça como Rodrigo Maia, que ele tome como exemplo. Não faça nada do que Rodrigo Maia fez, que ele haja em prol do Brasil, que faça o que é melhor para o Brasil, que paute as coisas conforme as necessidades do país. Isso é imprescindível. Temos dois anos de mandato de Bolsonaro para concluir um trabalho que está sendo feito de maneira árdua, difícil, com muitos percalços no caminho justamente por conta de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Então eu espero sinceramente que os dois, caso Lira seja eleito, que os dois façam um excelente trabalho e coloquem o Brasil em primeiro lugar. Tá bem? Os recadinhos de hoje. Queria pedir para você estar seguindo a gente aqui no Twitter, arroba Daniel Barros 38. Vou fazer um sorteio de uma caneca e uma camiseta lá. Aguardem, em breve. Também temos Instagram, arroba Expresso Conservador. Fiz lá um sorteio de uma camiseta e uma caneca. Vou fazer aqui no canal também. Além disso, temos aí na descrição o canal no Telegram, onde temos atualizações o dia todo, tá? Assim que saem as notícias, nós estamos atualizando. Notícia fresquinha o tempo todo. Então entrem lá, nos ajudem, tá? É muito importante levarmos a mensagem que é necessária para abrir os olhos do povo. Muita gente boa está com os olhos tapados. Muita gente boa que quer coisas boas para o país ainda são manipulados pela Rede Globo, Folha de São Paulo, Estadão e a mídia no geral. Então eu peço a você que me ajude. Vamos levar essa mensagem abrindo os olhos desse povo, tá certo? Tivemos aí o encontro, para quem ainda não conhece, do Grupo de Puebla. Quem é o Grupo de Puebla? É, na verdade, o sucessor do Foro de São Paulo. Depois de descoberto e desmascarado, o Foro de São Paulo mudou de nome. Assim como eles fizeram durante toda a sua existência. Primeiro, olha o comunismo. Depois, socialismo. Agora é progressismo. Bolivarianismo. Eles vão mudando de nome. Bolivarianismo. Eles vão alterando os nomes, mas a filosofia é a mesma. A filosofia progressista é a mesma. Comunista, socialista, bolivarianista. E todos esses istas que causam tanto mal às sociedades onde são implantados. Dizem assim, olha, o socialismo não deu certo. O socialismo tem que ser implantado para dar certo. Em diversos países foi implantado. Nunca deu certo em lugar nenhum. Vamos continuar procurando lugares onde o socialismo dê certo e não vamos encontrar. A única coisa que ele causa é morte, dor e sofrimento. Isso ele causa em abundância. O socialismo, ele deixam todos iguais. Na pobreza. O capitalismo, ele tem desigualdades? Tem. Existe desigualdade no capitalismo. Mas ele distribui riqueza e não pobreza como faz o socialismo. Reunião do Grupo de Puebla contou com o apoio de quem? Da ONU. E eu vou colocar a notícia aqui na tela para vocês. Para vocês verem que é um órgão que seria supranacional, mas que tem uma ideologia. E vem mostrando isso ao longo do tempo, tá? Tá no Conexão Política aqui, ó. Aliança entre ONU e Grupo de Puebla em eventos com mais de 60 líderes esquerdistas para a implementação da agenda globalista. O quinto encontro do Grupo de Puebla, aliança que reúne lideranças esquerdistas de 17 países, ocorreu em 29 de janeiro virtualmente com a presença do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Buterres. E de mais 60 dirigentes esquerdistas da América Latina e Europa. A reunião contou com a participação de dois presidentes titulares. O argentino Alberto Fernandes, um dos promotores e fundadores do grupo. E o boliviano Luiz Arce, além de 11 ex-presidentes, entre os quais Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil. Rafael Correia, do Equador. E o espanhol José Luiz Rodrigues Zapatero. O secretário-geral da ONU, Antônio Buterres, enviou uma carta na qual agradece o convite, felicita o Grupo de Puebla e mostra as relações fluídas que ocorreram no encontro entre o órgão supranacional, ou seja, a ONU, e a aliança de esquerda. Na carta, Buterres exorta o fortalecimento do multilateralismo e da cooperação internacional. Vejam só, abre aspas, isso é ele falando. Essa adversidade nos lembrou, na medida do possível, o preço que pagamos pelas fragilidades de um modelo de desenvolvimento que aprofundou as desigualdades, a deterioração ambiental e as mudanças climáticas, que colocam em risco a segurança humana, afirma ele, ao apelar para seguir em frente no sentido de mais igualdade, inclusão e coesão social com sustentabilidade ambiental e justiça climática. Vejam bem, até hoje eu não tinha ouvido, nem lido sobre esse termo, justiça climática. Estão criando mais um termo a ser usado aí e espalhado na grande mídia. Em linha com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Vejam só, vou destacar um ponto aqui. Essa adversidade nos lembrou, na medida do possível, o preço que pagamos pelas fragilidades de um modelo de desenvolvimento que aprofundou as desigualdades. Qual o modelo de desenvolvimento que eles dizem que causa desigualdades? Realmente, existe desigualdade no capitalismo? Existe. É como eu falei, mas o capitalismo, ele gera riqueza e distribui riqueza em proporção desigual. Ele não gera riqueza e distribui riqueza de forma igual, não. Até porque o mercado é livre e as pessoas fazem escolhas. Então, tem pessoas que escolhem trabalhar no mercado financeiro, por exemplo, eles ganham muito mais do que uma pessoa, de repente, que escolheu ser um marceneiro, que escolheu ser mecânico, que escolheu ser engenheiro. Geralmente, vai haver grandes diferenças entre um salário e outro, mas a pessoa tem a possibilidade de fazer aquilo que gosta, o que ela escolheu para fazer. Está certo? Esse é o capitalismo. No socialismo, muitas vezes, não existe a opção de você escolher o que você quer fazer, no que você quer trabalhar. Ou seja, se estiverem precisando de engenheiros, mas você não quer ser engenheiro, mas o Estado está necessitando, eles vão fazer você se formar em engenharia. E aí, você fica sem fazer o que quer, recebendo um salário igual de uma pessoa que foi designada, por exemplo, para ser faxineiro, ou para ser mecânico, ou para ser marceneiro, ou que seja para qualquer outra profissão. Trabalhar no mercado financeiro, alguma coisa assim, no banco. Então, eles distribuem igualmente a cobreza. Porque o socialismo, em lugar nenhum do mundo, gerou riquezas. Você tem as pessoas, de modo igual, nivelado na pobreza. Olhe Cuba, olhe Venezuela. Tudo isso está nivelado. Aí vão dizer assim, olha, mas a China é comunista. Ela é comunista até certo ponto. Porque se ela continuasse com a filosofia econômica do comunismo, ela estaria ainda afundada, como era antigamente. Ela só cresceu quando ela se abriu e implantou o capitalismo lá. Então, eles têm um governo comunista, onde um partido domina sozinho uma ditadura, mas eles se utilizam do capitalismo. Se eles não utilizarem o capitalismo, forem colocar a filosofia comunista lá na economia, a China quebra em dois, três, quatro, cinco meses. Rapidamente, a China quebra. Então, é isso que ele está dizendo. Que nós temos que seguir um modelo, um novo modelo. Que o modelo que está aí atualmente, o capitalismo, é que causou o aprofundamento das desigualdades, a deterioração ambiental, as mudanças climáticas que colocam em risco a existência da humanidade. Tudo isso foi o capitalismo que produziu. A China é um comunismo e é o maior poluidor mundial. Está certo? Vamos lá. E aí ele diz aqui, ao apelar para seguir em frente no sentido de mais igualdade, inclusão e coesão social, com sustentabilidade ambiental e justiça climática, em linha com a Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável. Mensagem do secretário-geral da ONU ao grupo de Puebla via Fundação Perseu Abramo. Publicou o grupo de Puebla em 29 de janeiro, agora. Aí eu vou colocar para vocês, vocês vão ver aí a foto dos participantes. Está aqui, olha, o secretário. E aqui os participantes, olha. Você vai encontrar, por exemplo, aqui, olha, a Luísa Mercadante. Você vai encontrar quem mais aqui? Vou falar os mais conhecidos, olha. Carlos Caicedo. Está aqui, olha. Alberto Fernandes. Lula. Está certo? Todos eles participando. Eles estão, eles reformaram, mudaram, não nem reformaram, mudaram o nome do Foro de São Paulo. Agora se chama Grupo de Puebla. Baltazar Garçom, lembra desse juiz? Que quis, mandou prender o Pinochet lá na Espanha. Está aqui, olha. Progressista. E muita gente ainda não aplaudia. Tá? Aqui, olha. Tucho Arce, tá? Que é o Luís Arce, da Bolívia. E mais outros participantes aqui, que vocês vão ver aqui. É só você, tá? Fernando Lugo, do Paraguai. Quinto encontro do Grupo de Puebla. Aliança que reúne lideranças esquerdistas de 17 países, que ocorreu em 29 de janeiro, virtualmente, com a presença do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. O que que acontece? Muito tem se falado das eleições no Congresso. É importantíssimo para o Brasil e imprescindível que o governo consiga as duas casas. Tá? A presidência das duas casas. Até aí, ok. Mas enquanto estamos distraídos, acontece esse tipo de coisa. E nós temos que prestar atenção em tudo. Não podemos perder nada. Segundo vários comentaristas políticos, o Grupo de Puebla é herdeiro do Fórum de São Paulo, que é o pai das ditaduras socialistas latinas responsáveis pelo narcotráfico. Com 49 membros desde sua fundação, em julho de 2019, na cidade mexicana que lhe dá o nome, o Grupo de Puebla cresceu nos últimos meses e se consolidou como uma das alianças que pretende tomar o poder na América Latina. Veja bem os termos usados. Tá? O Grupo de Puebla lançou, neste encontro, em janeiro, as bases para um manifesto progressivo. Documenta em construção que nasceu dessa aliança e que será lançado nas próximas semanas, marcando sua agenda econômica, política e social para a América Latina. Aí eles vão vir com promessas, eles vão vir falando aquilo que agrada aos ouvidos do povo. Eu vou mostrar só um exemplo para vocês, tá? E não é, tá? Não é de qualquer país. Um exemplo que vem lá dos Estados Unidos, para vocês entenderem o que é falar o que o povo quer ouvir. O que agrada o povo, mas que vai prejudicar e muito a economia do lugar. Só para vocês entenderem aqui, ó. Biden quer duplicar o salário mínimo nos Estados Unidos. Ele quer passar de 7,25 dólares a hora, tá? O salário mínimo federal. Para 15 dólares a hora. Até aí? Ok. Todo mundo vai olhar e vai falar assim, nossa, que maravilhoso. Isso até 2025. Vai dobrar o salário mínimo. Aí ele fala assim, para vocês terem uma ideia aqui, ó. Aqui. Um salário de 15 dólares por hora até 2025, aumentaria o salário de 27,3 milhões de pessoas e tiraria 1,3 milhões de famílias da pobreza. Calculou o escritório de orçamento do Congresso. Porém, vejam só. Porém, vai levar à perda de 1,3 milhões de empregos. Ou seja, pessoas que hoje não estão na linha da pobreza, vão entrar. Quase que na mesma proporção das que estão saindo. Aí ele vem dizer, olha, isso é muito bom para o povo, vou dobrar o salário mínimo. Não vai resolver nada. Porque se você dobra o salário, mas não tem a criação de empregos, não falta mão de obra para o empresário disputar, oferecer salários maiores, alguma coisa natural, se for aumentado artificialmente como ele quer fazer, isso gera mais custos para o empresário. O que ele vai fazer? Ele vai repassar isso para o preço do seu produto. O seu produto vai ficar mais caro. Menos pessoas vão comprar dele. Ele vai produzir menos, vai ter que mandar funcionários embora. Vai ficar tudo no mesmo tamanho. Não dá para aumentar artificialmente, chegar isso aí aumentando, aumentando, aumentando. Você tem que criar uma atmosfera que seja possível fazer isso. E esses planos do grupo de Puebla aqui, consiste nisso. Olha, o salário mínimo, nós vamos tirar as pessoas da pobreza, vamos aumentar o salário mínimo, as pessoas vão ter dignidade, mas ninguém fala de criar uma atmosfera, um livre mercado, onde vai gerar mais emprego, que falte mão de obra. Olha, eu preciso de um marceneiro. Eu não consigo encontrar no mercado. mas tem um marceneiro trabalhando ali, aí ele ganha mil reais por mês. Aí eu chego lá e falo, você ganha mil. Eu pago dois mil para você vir trabalhar para mim. Assim aumenta o salário. Não artificialmente, não chega assim e impõe. Nada imposto funciona. O mercado tem que se autorregular. Se você criar condições para que o povo empreenda, para que tenha criação de emprego, você vai conseguir sim ter um aumento considerável do salário. Se não, não vai ter. Pode colocar o salário lá em cima. Não vai acontecer nada, porque eu vou ter que mandar a gente embora para equalizar as contas, ou eu vou ter que repassar o custo para o produto. Vai continuar no mesmo tamanho. Então, isso se chama populismo. É puro populismo. E é o que eles vão vir fazendo agora. Porque no começo do século, eles estavam no poder em praticamente todos os países. Hoje, eles perderam a maioria dos países. Você tem vários governos de direita na América Latina. A esperança deles é justamente a Argentina, que é o país um pouquinho maior, que tem um pouquinho mais de destaque internacional, e que a agenda deles pode se fazer uma propaganda maior. Porque do recente, eles estão onde? Bolívia, a Venezuela, que é uma propaganda maravilhosa para o socialismo. Onde o povo está morrendo de fome, o governo está torturando pessoas, que a própria ONU já disse isso. Relatório da ONU dizendo que pessoas estão sendo torturadas. E tudo isso tem um dedinho por trás. E eu vou mostrar para vocês aqui. Eu ainda vou fazer um vídeo especial sobre eles. Tem aí no canal já um. Mas eu vou aprofundar ainda mais no assunto, tá? Que são esses caras aqui, ó. Internacional progressista. Antigamente, você tinha a internacional comunista. Hoje, você tem a... Não é mais comunismo, tá? É a internacional progressista. É democracia pura. Aqui, esse Brasil, de fato, é uma fonte de esquerda. Mas está falando sobre justamente a internacional progressista, que foi fundada por quem? Por Bernie Sanders. Um dos artífices da eleição de Biden nos Estados Unidos. Ele que fez a famosa profecia, que viralizou na internet, você pode encontrar o vídeo aí na internet, dizendo, imagina você, Trump se declarando presidente à noite, declarando vitória à noite, e pela manhã chegando caminhões de votos que tiram a eleição dele. Aconteceu? Aconteceu. Então, é o dedinho desses caras por trás. E ele está intimamente ligado com o grupo de Puebla. Todos eles, Mercadante, Haddad, Lula, Dilma, o Fernandes da Argentina, todos eles fazem parte da Internacional Progressista. E eu vou ter que tirar um vídeo só para falar deles. Porque é um assunto muito extenso. Em compensação, nós temos agora um antagonismo de direita que chama-se o Foro de Madri. Tá? Que é aqui, ó. O Foro de Madri diz que a ameaça de regimes totalitários de inspiração comunista não se limita exclusivamente aos países que sofrem o julgo totalitário. Como a Venezuela, por exemplo. Cuba. Mas, segundo o Foro de Madri, o projeto ideológico e criminoso que está subjugando as liberdades e direitos dos povos da região que tem como objetivo entrar em outros países e continentes para desestabilizar democracias liberais e o Estado de direito. Tá aqui, ó. Foro de Madri. Sigam. Procurem. Se informem sobre isso. É importantíssimo. Nós temos que fortalecer instituições assim. Que são antagônicas a essa ideologia criminosa que é o socialismo. Por isso eu peço a você. Me ajude. Compartilhe o vídeo. Mostre aos seus amigos. Pegue vídeos de canais de direita que falam sobre o grupo de Puebla, que falam sobre o Internacional Progressista e divulguem. É importantíssimo. Pouca gente conhece essas instituições e são coisas necessárias a se fazer. Mostrar às pessoas. Abrir os olhos das pessoas. É importantíssimo. Numa guerra, a comunicação é uma das principais armas. Então, se nós conseguimos fazer uma comunicação de excelência passarmos às pessoas o que está acontecendo, nós vamos ter cada vez mais pessoas ao nosso lado. Se nós não conseguimos fazer isso, deixarmos de fazer isso, cada vez menos pessoas vão apoiar a causa. Está certo? Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.